Barak Service, deixa limpeza por nossa conta. Se você está precisando contratar diarista, ou está precisando de limpeza comercial, residencial, industrial, ou limpeza de caixa d'água, limpeza de calha, limpeza pós-obra, limpeza de fachada em todo, ou se está precisando terceirizar mão de obra, ligue agora mesmo para Barak Service e deixa limpeza por nossa conta. Barak Service, 3261 1523, 33610618 ou 996993274. Barak Service, deixa limpeza por nossa conta. Boa noite, povo de Guarapari. Nós estamos dando início a mais um programa do COPEG, nesta noite de segunda-feira, e nós queremos abençoar esse povo lindo, esse povo maravilhoso, com uma oração, pedindo a Deus que venha nos abençoar, você que está aí no seu lar, na sua casa, nós queremos pedir uma bênção para a sua casa, seu lar e sua família, e nesta noite também estaremos entrevistando, no quadro mostrando o que faz Lúcia Severo, referente à administração do Espaço Góspel, aqui em Guarapari, na Praia do Morro. Então, oremos nesta hora, queremos pedir a bênção do Senhor. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por mais este programa, ó Deus, e queremos que a Tua graça, o Teu conhecimento, seja conosco nesta hora, abençoando a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, abençoando a TV Sudeste, abençoando o Guarapari, ó Pai, ó Deus, tanto o Senhor na área urbana quanto na zona rural, nós pedimos a Tua bênção nesta hora, em nome de Jesus. Nós estamos, então, nesta hora, batendo papo com Lúcia. Olá, Lúcia, boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Nós queremos bater um papo voltado para o Espaço Góspel, e eu queria que você começasse a falar conosco, qual a motivação, o que levou vocês a abrir aquele espaço tão maravilhoso, voltado para o público evangélico, logo, toda a família, mas, assim, 100%, né, sem bebida alcoólica, e eu gostaria que você falasse o que motivou vocês a empreender, né, daquela forma. Ok. Em 2002, pastor, a gente tinha um sonho, eu e meu esposo, de realizarmos um projeto para os jovens de Guarapari. Nessa época, eles iam muito a lan house, então a gente ia montar um espaço onde teria leitura, onde teria lan house, onde teria jogos, onde os pais pudessem deixar os seus filhos, passando um tempo ali num lugar saudável, tranquilo, porque em Guarapari realmente é muito difícil, não tem um lugar para os jovens, né, para irem, para ficar à vontade, para se sentir bem, mas é muito perigoso, fica muito na beira da praia, ali naquelas, naquela árvore, na praia do morro. Então, assim, nós sonhamos com isso, montamos, projetamos, só que nós fomos embora de Guarapari e não realizamos esse sonho. Agora, quando nós voltamos em 2013, voltou o projeto, que era um projeto, assim, que Deus colocou na nossa cabeça. Seria, não é igreja, mas seria também um trabalho, né, junto ao povo, acolhendo, batendo papo, se sentindo à vontade naquele lugar, onde lá os jovens podem louvar ao Senhor, momentos de bate-papo. Então, ainda não pensei na possibilidade de alguns jogos, mas desde que isso venha, só acrescentar. Então, é um projeto também que nós temos de acrescentar uma biblioteca onde as pessoas possam ir, ter o notebook ou mesmo o computador, se quiser ir para lá fazer um trabalho de escola. Então, assim, esse é o nosso trabalho. Pensamos em abrir todo dia e à noite, mas é complicado em Guarapari. Então, resolvemos ficar... Os nossos telespectadores, quero até aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal que trabalha nas portarias de condomínios, que tem mandado fotos no Facebook, no WhatsApp, e falando que está assistindo o nosso programa. Nós queremos mandar um abraço especial para todos os porteiros, né, e também o Elcio, que é o síndico do Vila Borguesa, que sempre está nos dando, né, esse prazer de ser um telespectador fiel. E que você, telespectador, quem quer que seja, né, possa estar continuando com essa fidelidade com o nosso programa, porque nós queremos sempre trazer algo novo para Guarapari, informar a Guarapari o que tem de bom nessa cidade. Daí o Espaço Gospel é algo de bom que veio, nasceu, e é voltado para abençoar a família de Guarapari. Eu gostaria que você, Lúcia, falasse o que o Espaço Gospel hoje, atualmente, você falou de algumas coisas que poderão acontecer, mas o que o Espaço traz hoje, oferece hoje para o público, para o povo de Guarapari. O que é que eu encontro lá no Espaço Gospel hoje? Olha, nós resolvemos montar tipo uma praça de alimentação. Nessa praça de alimentação, nós temos o setor de pizza, que é a nossa pizzaria, temos o sanduíche gospel, né, toda a criação do meu esposo, né, que ele ficava muito empolgado quando dizia do sanduíche gospel, porque era quase uma janta, é uma janta. E nós temos também a pizza, você pode comer em pedaço, como inteira. Passou por ali, não está com vontade de pedir uma pizza inteira, você come o pedaço que você quiser. Então, exatamente para facilitar, para ficar mais acessível, né, então nós temos também salgados, uma cafeteria, com cafés especiais, salgados, folhados, assados, temos doces, tortas e também temos o suco natural e estamos agora já para abrir a comida japonesa. Ah, muito bem. Então, fala para nós, que você falou sobre o horário de, a partir das 15 horas, mas é todos os dias? É, na verdade, a gente só não trabalha na segunda. E o horário funciona como o horário do shopping, né, porque nós estamos em cima do shopping, praia shopping, então é horário do shopping, de 3 às 10. Lógico que não precisa fechar as 10 se tiver movimento. Aí, eu esqueci do mais importante, nós temos lá, é, 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 guitarra, nós temos, é, baixo, carrom, violão, só está faltando a bateria, mas eu não vou seguir. Para deixar à disposição, das igrejas, é, que querem lá louvar, ou então uma banda, querem apresentar. Estamos pensando num projeto de fazer uma, uma, um programa, não, não é um programa, é, como é que eu digo, juntar músicos, né, e fazer um concurso, tipo um concurso, né, de pessoas que possam, aí a gente vai estudar o prêmio, e vamos selecionar de igreja as pessoas que, né, que louvam o Senhor, e fazer esse trabalho lá no Espaço Gospel. Esse é o nosso projeto. Então, está à disposição, para quem quiser, é, levar a sua igreja, é, é, para fazer, uma festa santa, né, então o Espaço está lá, tocam, é, pulam na presença do Senhor, não é verdade? Porque, a, normalmente a ideia de que se tem, de nós cristãos, é, é, de tristeza, é de, né, não, a gente alega, a gente se solta, a gente louva, canta, e é uma festa, quando acontece. Já tivemos, o pessoal da Batista da Lagoinha, fizeram um movimento santo, algumas igrejas aqui, já levaram suas bandas, e nós estamos lá, é, aguardando o povo de Deus, para que eles possam, junto com a gente, estar fazendo esse trabalho, de, de, divulgar, não é, não vamos pregar, mas vamos louvar ao Senhor. É, muito bem, é, eu quero, até avisar você, telespectador, povo de Guarapari, pastores, né, líderes evangélicos, pastoras, que o espaço gospel, ele está ali, situado na Avenida Beira Mar, em frente ao quiosque 6, né, aberto das 15 horas, até as 22 horas, podendo, ultrapassar esse horário, a depender do movimento, e você pode estar, fazendo contato com a Lúcia, logo, logo ela vai estar dando o seu telefone de contato, né, porque o espaço está aberto, para, para todos, ela falou dos jovens, mas é, para encontro de casais, né, é você que quer fazer um almoço diferente, também, fazer um programa diferente, fora da sua casa, pode contactar, reunir a família, e ir para lá também, porque, como ela falou, são sanduíches, são pizzas, são sucos, guaranás, né, refrigerante, água mineral, sorvete, se por aí, por aí vai, então você pode ir para lá, né, e, fazer com que, você se agrade, com aquele local, onde você tenha vista para o mar, né, música ao vivo, instalar os instrumentos, o local apropriado, para você louvar ao Senhor, bem dizer ao Senhor, e você vai se sentir muito à vontade, e aí, com certeza, né, outras coisas virão, né, um ambiente para a criança, também, um pula-pula, sei lá, algo vai acontecer, voltado para a criança, porque já que é, foi feito para a família, né, então, a criança também, faz parte da família, então, com certeza, a motivação, a intenção, é muito boa, e nós, povo de Deus, precisamos, ir lá, para experimentar, então, você, é nosso convidado, nós, do Conselho de Pastores Evangelho de Guarapari, vamos estar reunindo lá, no dia 5 de outubro, a partir das 19 horas, é numa segunda-feira, só que o espaço, é aberto de terça, a domingo, mas você pode, também, fazer um evento especial, como o nosso, o nosso vai ser num dia, que o espaço é fechado, então, vai ser reservado, só para o Conselho de Pastores, então, é, estamos divulgando, porque você, precisa saber, que não é somente, nesse horário comercial, acertando com Lúcia, tudo vai, é, sendo combinado, e assim, você pode, estar usufruindo, daquele espaço, maravilhoso. Inclusive, pastor, nós temos, também, já, predeterminado, que faremos eventos, né, então, você tem um chá, um jantar, um rodízio de pizza, para casais, né, um aniversário, um casamento, a gente reserva o espaço também, a gente, ou com as nossas coisas, ou, só no espaço. É, como se fosse um, um buffet, um buffet, né, entendi. Lúcia, passa, com suas próprias palavras, mais uma vez, horário, o dia, local, e o telefone de contato, para o nosso telespectador. O nosso endereço é a Beira Mar, 1628, em frente ao quiosque 6, no segundo piso. O horário de funcionamento é de 15 às 22 horas, ou, até movimento, tiver movimento. É, o nosso telefone é o 3021-3710. Repete, por favor. 3021-3710, Beira Mar, em frente ao quiosque 6, na Praia do Vô. Esperamos vocês. Muito bem. Eu quero ainda, ainda temos um tempo, né, para essa entrevista, eu gostaria que você, olhando naquela câmara, é, fizesse um convite para os pastores, para as pastoras, para as igrejas, né, é, voltado para o espaço gospel. É, senhores pastores, nós realmente, quando o nosso público, é o, é, é o pessoal de Deus, é a igreja. Então, nós temos, é, fizemos aquele espaço para vocês, para que vocês levem a igreja, levem a sua família, e se sintam em um lugar, onde vão ouvir e falar de Deus. Um louvor, uma música boa, é, um espaço agradável, e, eu me lembro que uma, é, um fato, é, que uma missionária disse para mim assim, mas por que ela está fazendo propaganda de lanchonete, lanchonete, aqui na igreja. Não é propaganda de lanchonete, é um espaço voltado para o povo de Deus, é um espaço agradável, que realmente você sente a presença de Deus, é uma continuação de uma igreja, sem ser igreja, e nós não temos denominação lá. Então, nós temos um espaço para o povo de Deus, um espaço voltado para as igrejas, para o passo levar, sair do culto, a gente convida, nós vamos estar lá, o preço é acessível, a gente realmente quis, igual a pizza, fazer em pedaços, exatamente para que, facilite, né, na hora de, vamos juntar uma turma e vamos para lá, vamos, a gente faz um desconto para a igreja, se for necessário, o importante é que as igrejas estejam lá, porque é um lugar para eles, para você. hoje, Lúcia, é, a promoção, hoje existe assim, como é aberto de segundo, de terça a domingo, é, referente aos dias, cada dia tem uma promoção, você tem um dia fixo para alguma promoção, se tiver, faça essa divulgação. nós temos, toda quinta, é o rodízio de pizza, que hoje, o nosso rodízio sai a 15 reais por pessoa, no espaço gospel, então, junta a turma, e faz o rodízio, a priori o rodízio, no domingo, nós temos sempre música ao vivo, nossa, mas também a disposição, os instrumentos para quem quiser ir lá louvar, então, nós fizemos isso, o rodízio, por enquanto, e o domingo, com música ao vivo, nossa, nós levamos as pessoas, mas se tiver alguém, que queira ir lá também, cantar e louvar o senhor, nós abrimos, e está à disposição. e está à disposição. E está à disposição.